O meu nome é Ana Paula Borges da Silveira, sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Para mim é muito importante ser afiliada ao Cresci, ter a carteirinha do Cresci. Significa que eu passei por várias etapas da qual eu passo para o meu cliente confiança, para a imobiliária que eu trabalho, que é imobiliária crédito real também. Então, sou hoje uma realizadora de sonhos.